O segundo mês começa a forno. Diretor-geral do Ministério Solidariedade Social e Inclusão, Rui Esposto, informa, Orçamento Monetário Dólar Atosrua, para cada família, nebe governo apoio, relaciona com o Covid-19, Bele-Hakman, com a economia familiar. Isso pode ser anotar, observar a situação em estado de emergência. Primeiro mês, não aperta o ano. Segundo mês, começa a forno na longa. Terceiro mês, não é longa. O movimento não vai morrer, não depende de onde vai. O governo só facilita tudo para o governo. Nós temos que buscar o governo financeiro, o governo agora, e depois o de Bela. Se não é 200 dolar para cada família, se não é suficiente, isso pode resolver. Se não resolve o Hakman, se não é menos, o Hakman tem que ser anoteros. Quando o subsídio monetário da Fulanzuí, o governo não vai ser exposto, o que é que é o comentário, também é o membro do governo. Mas, se não é o equipamento técnico, também é a decisão do governo. Não pronto executa a ordem do governo, não é o que é o governo. O diretor geral, mas que durante o pagamento do subsídio monetário e a capital dele, se não faz o pagamento do horário normal, ceto o calam, também é o termino do calendário pagamento com a Fulzão Oi Húsi MSSI. O responsável do Ministério de Segurança do Senhor Obrigado.